Fala galera, Google Playz aqui com mais um vídeo pra vocês Estamos aqui no Clicker Simuleiro E galerinha, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui Surrealmente, né, que é algo muito incrível Que é um time aí, todo de pet secreto craftado E vocês vão ver como ficou da hora E também vão estar vendo aí o novo código que saiu recentemente, né Então bora, 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 sem demora Mas antes você vai se inscrevendo aí, ativando o sininho E deixando aquele like, hein galerinha Então vamos simbora aqui, vamos entrando aqui, né Vamos lá pro nosso mundo tecnológico, belezinha Vamos aqui viajar de, é, a navinha, né, espacial, beleza Pronto, agora vamos indo aqui para o último mundo Boa, bora E vocês podem ver que eu tô com meu auto-click ligado Eu acabei de roletar aqui as spins, né Cadê onde é que coisa spin aqui? Ah, me esqueci galera, assim, é no shopping, né Aqui em spins Eu acabei de fazer isso aqui E eu ganhei aí 10 minutos aí de auto-click, né Auto-click Então eu tô aí no auto-click agora Farmando automático aí de boa, né galerinha Então, só que como vocês podem ver Tá até estranho porque não tá tendo efeito nenhum Mas é porque eu não tô com nenhum pet equipado Eu acho que é isso, né galera Ah não, ó Nossa, eu não sabia disso Quer dizer que esse efeito de clique só dá quando eu mesmo clico, ó Quando eu clico na tela em algum lugar Que top galera, eu não sabia disso não, ó Mas vamos lá, vamos lá Como vocês podem ver, nós temos este pet secreto aqui, né Que não tá tão difícil de pegar Mas mesmo assim, é pra craftar ele Dá um trabalhozinho, né galera E vocês podem vir aqui Cadê a máquina? Vamos aqui na máquina Bora, bora, bora Aqui, ó Nós temos este pet craftado Ele normal Ele shiny E ele golden Que é o meu time de hoje Que tá todo golden, galera E vocês vão ver como ficou surreal Muitos pets, muitos pets mesmo E também, né galerinha Vamos tá aqui, ó Tentando fazer o rainbow depois Mas primeiro vamos tá vendo este time de pet aqui Olha pra isso Olha a quantidade de pet Nós temos aqui também, né O pet Que não é meu, né galera Tá emprestado aí Mas como vocês podem ver aí É o pet secreto lá De 50 milhões de visitas E esse pet, galera Ele só existe 801 Ou seja É bem difícil de fazer ele aqui Já que ele é o pet aí É rainbow, né Ele é a última evolução Do pet secreto E como vocês podem ver É bem difícil de fazer Só tem 801 Já esse novo pet aqui, ó Ele golden Que é quase a última evolução Tem 4410 já existente E ainda tá aumentando Ou seja Não tá tão difícil de fazer ele aí Tá de boa Se brincar, galera Eu acho que tem mais dele Rainbow Como esse aqui Do que gold Porque Muitas pessoas fazem a evolução, né Então não fica com ele Fica mais com o rainbow Como esse daqui, ó Vou tá fazendo Mostrando pra vocês, ó Esse daqui Vocês podem ver Que é o shine, né O shine tem 4627 Já o gold, ó Tá em 4410 Ou seja Vai diminuindo o shine E vai aumentando O gold Entendeu? Eu acho que sim, né Vamos lá Vamos equipar esses pets aqui Vamos equipar os melhores Bora, bora, bora Nossa Olha pra isso Olha o tamanho desse pet Que isso Meu Deus E vocês podem ver Que ele é gold, né Ele muda a cor aqui, ó Fica gold, ó Fica gold O shine, se eu não me engano Ele fica rosa E... É rosa Ah, é azul, galera Se eu não me engano É azul Tem a diferença aí deles A única diferença deles É essa, galera Ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Se liga O normal Ele é vermelho O shine fica azul E esse golden aqui Ele fica Amarelo Cor de... De ouro, né Cor de gold Ficou bem legal Mas vamos embora, galera Vamos embora aqui Vamos tá aproveitando, galera E vamos tá colocando já O novo código, né Deixa eu vir aqui, então Se eu não me engano É em menu, né Ah, belezinha Pronto O novo código que veio, galera É o novo código de 150k E de likes Que teve no jogo Então já vamos colocar aqui, ó 150 Só que lembrando Não precisa colocar maiúsculo Necessariamente Você pode colocar mais Você pode colocar minúsculo também Que vai dar certo, ó 150 K Clicks Clicks Simplesmente isso 150k Clicks E você colocando aí Desse jeitinho que tá aqui, ó 150k Clicks Belezinha Aí você pode confirmar aí, ó Como eu já usei Vai dar código Não existe Ou inspirado Beleza Mas é Simplesmente isso 150k Clicks Aí vocês vão ver Que eu já usei, ó E vai tá dando aí Três horas De duas vezes de clique Muito bom, né, galera Então vamos lá Vamos aproveitar esse código E esse autofarm aí Pra tá dando só o rebite aqui, ó Só o rebite E olha pra isso, galera Simplesmente é surreal Esses patches aqui, ó Eu não preciso nem tá me preocupando Em esperar nada, cara, ó Eu tenho que esperar Um segundo, galera Simplesmente um segundo, ó Vocês podem ver que aparece a contagem aqui, ó Você tem que esperar Ó 0.9 segundos Décimo, né Décimos Eu acho que é décimo, né De segundos Porque não é um segundo Então é muito rápido Olha pra isso Que isso Nossa Eu tenho que tá esperando Porque não posso fazer rebite instantâneo Mesmo assim Esses patches são muito apelão, cara Olha pra isso Dá pra formar muita gema agora Já tô com 21 6 milhões, né E olha pra isso, ó Cada vez que eu clico aqui no rebite Eu ganho uns 150 quilhões Eu acho Eu acho que é isso Nossa Olha o que eu percebi, galera Tem 15 quilhões de rebite, né 15 quilhões de rebite E... Ou seja Quando eu dou aqui o rebite É só eu colocar um zero aqui na frente Ou seja Se eu colocar aqui Ah, não Aqui já não funciona, né Que aqui não tá o número certo Mas aqui, ó Com um número assim, ó 15 quilhões É só eu colocar um zero aqui Que vai me dar 150 quilhões de gemas É Acho que vocês entenderam, né Minha lógica aí Que eu cheguei, ó Se liga Cada vez que eu dou rebite Eu ganho 150 É... 6 milhões não Quilhões de gemas, né Aí vai juntando aqui E já já dá um quilhão, né Muito bom Muito bom, galera Gostei Então esse é o código, né Pra vocês aí Que querem farmar muito mais rápido E vamos fazer o seguinte aqui Vamos fazer o seguinte Vamos tirar esse petzão aqui, ó Vamos desequipar ele Beleza E vamos colocar esse daqui, ó Que é pra ficar O time Full aqui, ó Só o time do dragão aqui, ó Só o time do dragão craftado Que é aqui, ó Ultra Dragon, né Ultra Dragon Eu vou botar o nome dele de Dragonod Que eu gostei mais E achei bem legal Olha pra isso Mano Olha pra esse time, galera Olha pra isso E quando eu andar assim, ó Olha pra isso Ó minha escolta aqui, ó Que isso Parece, galera A cabeça de um Megazord Não parece? Quem aí já assistiu o PoloRand Eu quero que comentem aí nos comentários É... Hashtag PoloRand Eu já assisti Algo do tipo Ou hashtag PoloRand Ou eu já assisti Belezinha? Só quero que vocês coloquem aí Pra mim tá sabendo Que vocês estão assistindo esse vídeo aqui Maravilhoso Belezinha? E meu autoclique aqui Já tá quase acabando Então antes dele acabar Eu vou aproveitar mais um pouquinho, né Vou vir aqui, ó Vou dar mais uns cliques Vou pegar mais uns rebites Vou farmar mais um pouquinho de gema Pra próxima atualização Eu tá bem aí Farmado de gema, né Bora, bora, bora Só tem poucos segundinhos, ó 4, 3 Cabe não, por favor É, no Chunks Não vou comprar mais nenhum, né Beleza Agora o que é que eu vou fazer, galera Simplesmente, ó Vocês vão ver Que eu não precisava do clique Pra tá farmando aqui, ó Porque só os pets Sem eu clicar em nada, galera Ele já tá me dando aqui, ó Mais do que Essa quantidade de clique 8.91 Tridilhão, né Sem eu clicar em nada Esses pets já me dá, ó Ó pra isso Nossa, é muito rápido Ó Nossa, meu Deus Eu precisamente Não preciso nem esperar aqui, ó Nada, nada Pra tá dando rebite É muito rápido E também é muito bom Mas, meu Deus Então vamos fazer o seguinte Vamos lá no começo Vamos ver lá Quanto de força eu precisaria Pra tá entrando, né Num top global Então vamos voltar tudo aqui, ó Vamos voltar tudo Beleza, pronto Deixa eu ver aqui no chat, né É, então Todo mundo tá mandando aqui Solicitação de trade, né Mas eu não tô aceitando não Porque Eu ainda vou fazer um planejamento aí Pra tá dando um pet pra vocês Então, por enquanto Eu não vou tá dando pet Beleza Vamos lá Vamos voltar aqui agora Cadê aqui Oxi Eu voltei de novo pra cá, foi? Nossa, olha pra isso, cara Eu já vi um noob Do noob Mas eu sou o noob Do noob do noob, cara Ó, pronto Vamos viajar aqui Voltei Pronto, deixa eu ver aqui Com quanto de força Eu precisaria pra tá aqui No rank, né Deixa eu ver Oxi Do nada, galera Do nada Eu bati aqui Num coisa de pular, ó E voei Vamos lá, vamos lá É Total de força aqui De pet, né Deixa eu ver aqui Quanto é que tá Nossa Um quilhão, galera Não vou nem olhar, mano Porque Olha pra isso Meus pets só tão dando 26 quadrilhões Pra um quilhão É muita diferença Ah, mas o segundo aqui Já cai bastante, ó O segundo aqui Tá com 532, né Quadrilhões Já caiu pela metade Só que Do terceiro pra em diante Não cai muito mais Eles tão bem acirrados Mas eu não estaria Nesse rank aí Já que Esses pets aqui Não tão dando Tão, tanta força, né Mas tá, beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera E se você ainda não for inscrito Se inscreve aí, belezinha Vai ativando o sino de notificação Pra não perder nenhum vídeo É nóis, galerinha Tamo junto Valeu E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau